Sejam bem-vindos ao Moelô Cozinha. Pera aí, deixa eu me arrumar. Hoje eu vou botar o meu avental fitness. Porque hoje o programa é fitness. Vamos fazer a panqueca mais fitness do mundo. Com ela, Alexandra Figueiredo, aqui. Mulher sarada, assim, mulher. Sarada, só gosta de cara sarado, né? Não, não é bem assim, não. Vocês não dão bola pros magrão na academia. Não, não. Ninguém olha pra mim na academia. Olha essa bunda aqui, olha. Tinha que mostrar a cintura aqui, né? Que veio com o vestido. Não dá pra ver a cintura? Tira, tira. A gente mostra as fotos aqui. Vamos à receita? Vamos. Panqueca proteica seria o título certo aqui. E basicamente a gente joga tudo no liquidificador? Não precisa nem de liquidificador. Ah, não precisa nem de liquidificador. É mais fácil ainda. Joga na frigideira direto. É, não, a gente vai pegar um potinho, né? Vai fazer a mistura da massa. Tá, você tá vendo que eu não sei nada hoje. Quem vai mandar é a Ale. E as pessoas acham, nossa, que é difícil você seguir uma alimentação, sabe, saudável. Eu acho difícil. E acham que os alimentos não ficam gostosos e não é bem assim, entendeu? Por exemplo, você com... Agora tá fit, né? Eu nem te ofereci, né? Quer uma água, um uísque, uma cerveja, quer alguma coisa ou não? Não, não. Não, hambúrguer. Não, obrigada. Eu uso pasta de amendoim. Pô, não é boa, é gostosa, gente. Então tem que ir lá na casa dos bombadão e comprar isso aqui. Isso, ou a loja de produtos naturais também vende. Em casa, ele pode jogar amendoim direto? Não, se ele souber fazer a pasta de amendoim é que dá muito trabalho pra você usar o liquidificador. Meus seguidores são vagabundos, não vão fazer. Se não tiver a pasta de amendoim, essa receita que a gente vai fazer aqui, pode ser substituída por geleia. Dá início do dia pra dar... Força. Eu como uma banana, no geral. Quantos ovos? Um ovo inteiro e uma clara. E... E outra só clara? Não, eu... Nossa. O quê? Como que tu vai separar agora, cara? Calma. Aqui, é o ovo meio, né? Joga a clara. Você não vai usar? Não. Ah, fudou. Agora você estragou. Acabou de misturar. Eu tiro, geralmente, só um pedacinho da casca. Desbombado toma cru, né? Claro, de ovo é ótimo. Toma cru, gente, ou não? Aí eu faço assim, ó. Ah, o jeito dela. Misturamos aqui. A banana picadinha. Aí você vai usar a aveia pra dar a liga. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ah, esse aqui é proteína. Então, assim, o ovo, ele já tem a proteína da clara de ovo. Mas eu gosto pra dar um saborzinho, sabe? Pra ficar mais proteica ainda. Então eu uso uma proteína ao enro. Joga a proteína dos bombados aí. Ah, essa aqui é dos patom-bombadão. Os caras... Não é dos bombados não. Proteína é só pra bombar. Se eu compro a embalagem, a embalagem tem o cara assim... E aí, quantos meses eu preciso tomando essa... Comendo essa panqueca pra ficar gigantão? Olha, eu geralmente faço isso no café da manhã e à tarde. Por isso que ficou gostosa assim? Não, mas não é assim. O cacau... O cacau, ela trouxe um especial da terra. É, é porque eu gosto desse cacau. Porque esse cacau é cacau de verdade, em pó. O cacau tem vários benefícios também. Olha lá, o misturebão aqui, gente. Como se você fizesse com a embalagem, né? Só que você vai acrescentar a proteína. Ah, o coco ralado a gente esqueceu. O coco ralado é só pra depois. Só depois, claro. Até calhou na hora certinha, que agora você é fitness, né? É. De meia de manhã, hambúrguer à tarde. Ah, bom. Antes de deixar ela assim, toda inteirinha, aí depois eu só pego e fecho ela como se fosse uma... Um rolê-se. É, exatamente. Começar a fazer as bolinhas e ficar mais durinha, aí tá na hora de virar ela. Agora roda? Não, não, acho que ainda não. Ainda tá doida, ainda tá... Enquanto ela fica fazendo aqui, vamos fazer os abdominais? Agora é a sua vez. Sério? Porque eu não faço abdominal. E as pessoas acham assim, como que você consegue... Como esse trecho assim, tudo e não faz abdominal? Então, eu não faço. Eu tô dizendo, a academia faz mal, gente. Não, mas não foi. Eu fui fazer academia agora, pegou minhas costas também, fiquei tudo fodido. Então, mas eu quis fazer aqueles abdominais... Deus castiga quando vai pra academia. Eu fui pra academia de manhã e tal. É muito bom ir de manhã. Eu exagerei um pouquinho nos abdominais, eu tive a erra. Então agora eu não posso mais fazer abdominais. Ai, meu Deus. Tá mais bonita que a minha, hein? A chupa. Hora mais importante? Hora de servir e provar? Gente... Vai grudar. Aqui, precisa dar uma mexida antes. Joga um pouquinho de geleia sem açúcar. Quero com açúcar. Mas não pode. Mas eu quero. Alexandra, não suja minha cozinha limpa. Ó, chega um bom. Muito bom. É, deixa eu ver. Muito bom. Muito bom, meu amor. Queria muito agradecer a presença de todos vocês aí. Deixa o seu like, seu comentário. Ale, muito obrigado. Ale também tem um canal fitness. Se você quiser saber o que comer, como malhar, o que mais que você conta no seu canal. Beleza. Beleza de tudo. Entra no canal dela, qual que é? É a Alexandra Figueiredo. Alexandra Figueiredo. Vai estar o link aqui embaixo. Fechou? Obrigada, Ale. Obrigado. E vou pedir pra que todo mundo que está assistindo fica de olho aí em você. Me cobra. Aqui. Porque se você não entrar na linha... Aqui, ó. Aqui, ó. Aperta a bunda. Aperta a bunda pra você ver. Aperta a bunda aqui.